Último boletim. A polícia percorre a cidade em busca de Terry Dedoslevis Hargan. Hargan roubou seu 18º cofre em 9 dias. Há uma grande recompensa por sua captura. Seu carro anda indigesto? Ele arrota pela manhã? Experimente a sem rotolina, a única gasolina com bicarbonato de sódio. Você está escutando aqui a rádio Marti, que transmite desde os Estados Unidos, com o sinal direcionado para Cuba. Banda de 41 metros, frequência de 7.365 kHz. Hoje falaremos sobre o código SIMPO, que é uma numeração de cinco números, que afere a qualidade de recepção do sinal pelo rádio escuta. E esse número é enviado para a emissora da transmissão. O código SIMPO, então, é a junção, é uma sigla formada por estas palavras aqui. Sinal, interferência, ruído, propagação e um mérito geral, uma nota geral. Então, aqui, sinal é a intensidade do sinal. E, então, ele é a escala de 1 para 5. A melhor situação é a 5, é um sinal forte, excelente. Aí, tem um sinal que é muito bom, é aquele sinal que não é tão forte, mas também não tem prejuízo nenhum aí na qualidade da recepção. O justo é aquele meio termo em que dá para fazer uma boa escuta e sem qualquer prejuízo. Já o fraco é aquele sinal que apresenta uma dificuldade. Você tem que colocar lá o volume do rádio mais alto, fazer um pouco de esforço ou algum esforço para receber esse sinal e escutar a transmissão. E tem o quase inaudível, que era aquele sinal muito fraquinho, que precisa recorrer a auxílios, por exemplo, de fone de ouvido, e boas antenas e assim por diante. Bem, o próximo, então, o próximo elemento que vem é da interferência. Então, a interferência, se trata da interferência por outra estação, não confundir com interferência vindo de ruídos, vindo de descarga eletrostática, ruídos da propagação, coisas nesse sentido. Então, aqui a interferência é a interferência por uma outra estação. Lá no código Q, a gente chama de QRM. Então, a escala também é de 1 a 5. 5 é a melhor situação e a pior situação, então, é a 1. Então, quando não tem nenhuma interferência, é 5. Leve, uma pequena, aquela coisinha bem de fundo na transmissão. É 4. Você escuta alguma coisa e ela já começa a incomodar. Fica 3. 2 é quando você praticamente escuta a mesma coisa, mas a estação que você quer fazer o relatório, ainda assim está prevalecendo o sinal. E extrema é quando você tem dificuldade de escutar. Então, o N envolve o ruído e também é escala de 1 para 5. A melhor situação, nenhum ruído. 5. Há um pequeno ruído. 4. Moderado. Aqui, por exemplo, as cargas atmosféricas, raios e coisas da ordem. É muito severo, quando ele atrapalha bastante a recepção e extremo. Então, o ruído é muito alto, é aquela escuta desagradável, praticamente não dá para entender nada. Propagação. Então, é como se comporta a transmissão. Então, quando é uma recepção estável, não tem qualquer oscilação no sinal. É excelente. A propagação é ótima e você não tem perda de qualidade, volta, vai, volta. Aqui é quando dá aquelas pequenas diminuídas da intensidade do sinal. Ou então, às vezes, dá uma pequena aumentada, mas da maioria da situação é estável. Moderado é quando fica oscilando, fica fraquinho, fica forte, fraco, forte. Dois é severa, quando a oscilação leva lá para baixo a qualidade do sinal, volta, demora para voltar, depois ele volta, fica pouco tempo, some e volta de novo, depois de um certo tempo. Então, essa fica severa. E a extrema é aquela que aparece de vez em quando. Você percebe que ainda está transmitindo, mas quase não entende. Aí ele volta. Então, tem esse comportamento aí na propagação das ondas curtas. A parte final, então, é o overall, a nota geral. E você faz uma qualificação do que você escutou. Não do conteúdo do que você ouviu. Lembre-se que o SIMPO é um informe técnico. Vai lá para o setor técnico da emissora, que ela vai identificar aí como está chegando, ou vai entender como está chegando o sinal, de onde transmitiram, até onde você informa na sua escuta. Então, de um modo geral, você dá uma nota. Então, a transmissão pode ser excelente, muito bom, justo, fraco, ou quase inaudível. Bem, então, isso aqui são somas desses outros três fatores. O overall, aqui o mérito geral, é a soma desses aqui. Então, não significa que você vai fazer uma média propriamente dita. Embora você tente ser justo na avaliação, mas, por exemplo, se o sinal for excelente, mas tem uma interferência moderada, e também há um ruído aqui, você não pode dar 5, só por causa da excelência do sinal, ou então, aqui dá 3, porque é o mínimo. Talvez vai ficar por aqui, né? Muito bom. Então, o simpo ficaria 5, 3, 3. E aqui, como vamos imaginar que a propagação não tenha problema nenhum, 5 e 4. Então, mais ou menos nesse termo. Obviamente que tem coisas assim que é impossível de se admitir. Então, por exemplo, um simpo que fique as quatro notas primeiras neste contexto, neste aqui, e você dê uma nota como essa. Então, simpo 1, 1, 1, 1, 5. E ele vai ficar meio por aqui, ou, quando muito, no seu julgamento aqui. O contrário também. Então, imagine que você tenha um excelente sinal, nenhuma interferência, nenhum ruído, e tem isso aqui, uma propagação leve. Obviamente que você vai escutar tranquilo, sem nenhum incômodo, a nota geral tende a ficar nesse campo aqui. ou, então, o sinal aqui, ele é moderado, justo, nenhuma interferência, nenhum ruído, e nenhuma propagação. Aqui, a nota provavelmente deve ficar por aqui, porque o simpo ficaria, então, 3, 5, 5, 5, 5. Ou, em alguma hipótese, se você acha que mereça alguma coisa, alguma coisa pesa contra, no máximo, 4. Mas, assim, dificilmente você vai ter simpo totalmente 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, ou tudo por linhas aqui. Então, esse código, você preenche lá no seu formulário, no seu informe de recepção, e envie para a emissora. Aqui, nós temos um simpo, nesse caso, o sinal recebe o número 5, o S, então, 5, o I, para interferência, nenhuma, então, 5 também. Ruído, temos um ruído leve de fundo, para o N, então, 4. A propagação do sinal está estável, fica 5. E o O, nota geral, a gente deixa 4. Então, o simpo fica 5, 5, 4, 5, 4. Agora, vamos ver, nesse equipamento aqui. Esse equipamento aqui, tem processamentos digitais de recepção. Esse equipamento aqui, é um equipamento analógico, não transistorizado, ele funciona ainda há válvulas, veja as válvulas iluminando ele, e vamos ver como está a recepção. Vamos clarificar o sinal. Pode ver que o sinal chega a escala 5, muito parecido com a escala 5 daqui. só que o alto-falante já é bastante antigo, não tão fiel, e certos processamentos automáticos não correm. Então, quando você coloca no seu código SIMPOL, ou a numeração, isso pode variar de equipamento para equipamento. Então, é importante também que você informe, lá no seu informe de recepção, o equipamento que está usando, a antena que está usando, e o local que você está recebendo o sinal. Então, vamos fazer um informe de recepção com formulário online. No caso aqui, nós vamos entrar no site da Rádio Romênia Internacional. Então, é www.romeu.romeu.india.romeu.oscar Bem, então aqui está o site da emissora. Vamos escolher aqui o menu em espanhol. Descendo um pouco a tela, no lado direito, nós vamos encontrar informe de recepção. Então, nós vamos fazer um informe de recepção através desse formulário online que a Rádio Romênia ou Rádio România Internacional proporciona. Lembrando que a gente pode escutar ela aqui no Brasil, em espanhol. Então, é um formulário tranquilo, pedem o nome. Então, o nome, vai pedir o sexo, a idade, a profissão, a profissão, eles pedem desde quando escutam a Rádio Romênia, a Rádio Romênia eu ouço ela faz uns 15 anos, a direcção é o endereço, a localidade é a sua cidade, o código postal é o CEP, aqui tem algo não traduzido, não sei o que é, o seu e-mail, o equipamento de recepção, então, isso é muito importante, a informação de qual equipamento você está usando, então, entre você receber, por exemplo, sinal entre um rádio analógico e um rádio moderno com DSP, há uma grande diferença aí na qualidade de recepção. também a antena, então, é um conjunto de fatores técnicos, qualidade do receptor, tipo de antena, o local, o lugar de recepção, aqui, não é bem exatamente o seu endereço, então, você pode estar ouvindo aí, num sítio, ou numa cidade, essa informação é importante, se você está ouvindo, num campo aberto, longe de fontes de ruído, ou que interferem na recepção, é uma situação, então, eu basicamente coloco, área urbana, área rural, para ter esse detalhamento aí, fecha de recepção, aqui a data da escuta, o horário que começou a recepção, o horário que terminou a escuta, em unidade de tempo coordenado, tempo universal coordenado, a frequência, não sabe a frequência, ele fala em kilohertz, se você não tiver condições de precisar em kilohertz, coloque a banda. Atualmente, a Rádio Romênia, então, vamos ver aqui no site dela, as frequências, então, para 2019, ela está transmitindo, então, em 31 metros, 25 metros, também, outra vez, 25 metros em outra frequência, é 31 metros novamente, 31 metros em outra frequência, e 25 metros em outra frequência, e também aqui, 31 e, 25 metros, basicamente, agora, de março, outubro de 2019, ela está em 25 e 31 metros apenas, mas eu já escutei ela em, 41 metros, e 15 metros, também, e o idioma que você escutou, então, no caso aqui, nós estamos na página espanhol, espanhol, detalhes sobre o programa escutado, isso aqui, na verdade, nem toda emissora pede isso, tá, mas, num bom relatório, de informe de recepção, isso dá uma autenticidade, no seu informe, muito grande, porque, naquela data, eles transmitem notícias, eles transmitem música, coisas nesse sentido, e você coloque aí, esta informação, e eles vão ver, né, data e conteúdo da transmissão, confere uma autenticidade, no seu informe, é muito relevante a colocação, nessa informação, e aqui, eles pedem, então, o nosso simpo, né, sinal, interferência, nois, ruído, perturbação da propagação, ou propagação, e o mérito geral, ou a nota geral, ou como ele está aqui, a apreciação, genera, então, nós temos, excelente, né, ele não usou, o número, né, então, a intensidade do sinal, a gente pode dizer que é excelente, interferência nula, ligeira, moderada, intensa, muito intensa, né, ou seria a escala, daqui para cima, de um para cinco, um pior nota, cinco melhor nota, mesma coisa para a perturbação, se ela é intensa, na propagação, ou nula, então, pior nota, melhor nota, de um a cinco, e a sua nota geral aqui, e aqui você faz lá, seus comentários, geralmente, nesses comentários, eu coloco o pedido para que envie o cartão QSL, eu peço também boletins de programação, souvenir, lembranças do país, aí, algo como, desse souvenir aí, sugestões, né, cartão postal, selo, jornais, guias turísticos, calendários, mapas, flâmulas, adesivos, né, geralmente, né, o pedido aí, não custa nada, e quase sempre, vem alguma coisa, a Rádio Romênia, por exemplo, ela manda, adesivos e calendários, então, tem um código de segurança, aquele código visual, coloque ele, né, e, faz o envio aí, do seu informe de recepção, aí, tenha uma boa sorte, e receba aí, o teu esperado cartão QSL, então, aqui tem um modelo de formulário, de recepção, se eu elaborei, baseado em outros modelos, então, coloque o nome de informe de recepção, que também foi colocado em inglês e espanhol, o nome, então, do Rádio Escuta, seu endereço, né, muito importante o endereço, porque, seu objetivo é ter o cartão, é, informar o endereço, aqui, uma pequena descrição sobre os equipamentos, então, informação básica, é, ou a marca e o modelo, tipo de antena, e o tipo de alimentação, é, e aí, a emissora, é, que está sendo escutada, colocar o nome dela, o idioma, que escutou, a frequência, ou banda, e aqui, na questão de frequência, ou banda, quando você não tem um, usa um rádio, de recepção, analógica, como, esse aqui, ou, então, um que tenha um display digital, como esse aqui, nesse segundo, modelo, a gente vê que, aparece a numeração da frequência, no primeiro, é algo aproximado, então, para você obter a informação, de qual é a frequência exata, uma dica, é a utilização, de aplicativos de celular, que informam, que emissoras, e frequências, elas transmitem, e aí, você pode fazer consulta, como nesses exemplos, que você está vendo aqui, então, coloque, frequência, a banda, se não tiver a frequência, então, coloque só a banda, o local da transmissão, isso aqui é muito importante, onde você está escutando, então, diz a cidade, diz o, o estado, e o país, se puder, coloque, longitude, latitude, uma coisa que eu coloco, sempre, é uma informação, se é uma escuta, feita dentro da cidade, ou se é a área, rural, por conta, das interferências, que, podem ocorrer, a data, da transmissão, e aí, quanto ao horário, de transmissão, aqui nós vamos, eu uso, a UTC, uma tradução direta, unidade de termo, coordenado, mas, correto, é, tempo universal, coordenado, bem, então, a gente coloca a hora, aqui, esse horário, ele é horário, lá, de Londres, também, o UTC, pode ser, se utiliza, no lugar de UTC, a sigla GMT, mas, é a mesma coisa, então, esse tempo universal, coordenado, aqui, é o horário, de Londres, que corresponde, ao horário, de Brasília, mais 3, então, horário de Brasília, a gente coloca, mais 3 horas, aqui, e é o horário, então, UTC, é, horário de verão, daí, fica 2 horas a mais, aqui, a gente coloca, então, o 5, os números, de 1 a 5, aqui, aqui, e aqui, para cada um, e, dentro, então, desse horário, aqui, nesse horário, mais ou menos, fazer um breve relatório, do que foi transmitido, então, uma reportagem, uma notícia, um comentário, música, alguma coisa nesse sentido, outra aqui, de novo, cerca de 10 minutos, eu faço do intervalo de 5, ou 10 minutos, depende da emissora, coloco novo horário, UTC, novo, novo detalhe de transmissão, e assim por diante, até, se for o caso, acrescenta mais linhas, e coloca mais, aí, eu coloco, uma pequena, mensagem aqui, dizendo, segue acima, relato de recepção, gostaria de receber, a conformação da mesma, por meio de cartão, QSL, aí tem em espanhol aqui, entre parênteses, se quiser colocar mais alguma coisa, lá, pedindo, boletim de programação, pedindo, calendário, adesivo, lembranças, né, coisas desse tipo, coloque junto aí, que de vez em quando, a emissora envia. e por via do correio postal, o programa, em contato, Radio Havana, Cuba, apartado, 6240, é a dizer, 6240, Havana, Cuba, código postal, 1600, somos QSL, 100%, desde a nossa primeira transmissão, do Rueba, a justiça de fevereiro de 1961, e a todo o largo de la onda porta experimental cubana, o estudo em el aire, 24 de fevereiro, e dia 1º de maio, de 2019, Boas escutas, deixem seus comentários, aproveitem o formulário que está na descrição do vídeo, compartilhem esse vídeo com seus contatos, e até o próximo, 73. A CIDRA ÓRTICA, onde já está listo para apresentar a CIDRA ÓRTICA,